As polícias militar, civil, rodoviária federal e corpo de bombeiros se reuniram nesta terça-feira no comando da Polícia Militar de Parnaíba para planejar as ações de segurança durante o período de carnaval na região norte do estado O trabalho em conjunto das forças de segurança visa minimizar os números de ocorrências no litoral piauiense Convidar, contemplar o piauiense que venha para o litoral e que aqui ele terá segurança, nós vamos estar imbuídos no sentido de dar 24 horas de segurança para o folião Parnaíba e Luiz Correia são cidades turísticas Nós não podemos deixar de convidar o pessoal para vir para essa cidade Mas vamos fazer com que ele vá e volte com segurança Cerca de 200 homens serão destinados ao litoral do piauí para reforçar a segurança Luiz Correia terá uma atenção mais específica por ter uma concentração maior de foliões Vamos dar um apoio logístico à central de flagrante de Parnaíba para que aconteça um flagrante mais rápido Com isso a PM vai ser liberada mais rapidamente da central Vamos também dar um apoio logístico à delegacia Luiz Correia com quatro delegados diários para que os flagrantes sejam mais rápidos Já os comandos da Polícia Militar de Luiz Correia e de Parnaíba estarão unificando as duas cidades com ações preventivas A grande preocupação é estabelecer um nível de segurança adequado ao folião, ao turista, ao parnaibano que vem aqui para a nossa cidade para curtir o carnaval, para curtir as praias para se sentir em paz consigo mesmo, tanto aqui em Parnaíba quanto em Luiz Correia Nessa reunião está presente Essa reunião foi para traçar metas a ser adotada a partir já de sexta-feira do carnaval e até um pouco antes também visando dar a tranquilidade e a segurança a todas as pessoas nesse período Na área dos banhistas, o corpo de bombeiros está se preparando para dobrar as atenções, principalmente nas áreas de riscos Em estando na praia, em local de banhistas serão chamados para que sejam abordados pelo policiamento de trânsito e sejam tomadas providências cabíveis sabendo que é proibido o trânsito de automotores nas praias onde tem locais banhistas